Aí ó, fêmea espanholinha, machinha aí, né, tá com filhotinha ali, né, fêmea aí meio cor de aborra com amarelo, tá com quatro ovos, macho bronze, né, fêmea aí branca e cinza, né, tá com quatro ovos também, machinho meio espanholinha aí, pode expor, pode expor, e pode expor aí, ó, cantador, cantador, canto comprido, cantadorzão, canto também, outro cantadorzão bom também.